Alegria que nós recebemos todos vocês na nossa aula inaugural do Programa de Pós-graduação em História. Estamos recebendo a professora Cláudia Wasserman, da Federal do Rio Grande do Sul. A aula hoje tem como tema os intelectuais brasileiros e argentinos e o contexto cultural de transição democrática nos dois países. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu não tinha ainda vindo para a Uberlândia, mas eu já conheci a Ana Alberto, a Cátia, a Luciene. E conheço o programa também, através das avaliações. Então, é uma honra estar aqui e ainda mais com essa responsabilidade de ministrar uma aula inaugural. O que é sempre um compromisso e uma responsabilidade muito grande. Eu trouxe aqui para vocês, para apresentar um tema, que é um tema relativamente novo para mim nas pesquisas, que é o tema do contexto intelectual e o contexto cultural dos anos 80 no Brasil e na Argentina. O contexto da transição democrática. Por que é um tema novo? Porque eu vinha pesquisando, já há uns três anos, a trajetória de um grupo de intelectuais que tiveram mais ou menos, que eu chamava de grupo, inicialmente eu chamava de grupo de Brasília, que tiveram mais ou menos a mesma trajetória. E eu, então, resolvi, na minha pesquisa, que eu estava fazendo de três anos para trás, acompanhar a trajetória histórica desse grupo, que é um grupo de quatro pessoas. O André Gunder Frank, a Vânia Bambirra, o Teutônio dos Santos e o Reinaldo Marini. Esse grupo é conhecido como o grupo da teoria da dependência. Eu não quero qualificar muito eles aqui, porque senão eu vou dar outra palestra, em vez de estar falando sobre o contexto dos anos 80. Mas, de qualquer maneira, eu chamava de grupo de Brasília inicialmente. Eles tiveram militância política, eles foram exilados, eles se encontraram, os quatro, na Universidade de Brasília. Eles foram perseguidos pela ditadura, se exilaram no Chile e no México. Depois do Chile, eles tiveram todos que se reuniam no México por causa da ditadura chilena. E depois eles retornaram ao Brasil. Eles escreveram centenas de livros. Se pensar, cada um deles deve ter escrito quase uma centena de livros. Os que menos escreveram foram... A que menos escreveu foi a Vânia Bambira, certamente. Mas os textos que ela escreveu são muito importantes. Muitos não foram publicados no Brasil. Muita coisa que eles escreveram não foi publicada no Brasil. Aliás, a maioria. Agora tem gente recuperando esses estudos, etc. Então, eu resolvi acompanhar a trajetória desse grupo, porque eu estudei no final dos anos 70, e os meus professores me deram para ver essas coisas. E, hoje em dia, ninguém mais dá para ler essa literatura para os alunos. Então, eu comecei a acompanhar a trajetória desses autores. E o que mais me interessou, na verdade, foi o retorno deles para o Brasil. Porque o retorno foi terrível. A dificuldade que eles tiveram para se reinserir nas atividades intelectuais, quando no Chile e no México eles dirigiam centros de pesquisa, e dirigiam o departamento de economia, o CESO, que era o Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile, dirigiam centros de pesquisa na UNAM, eram professores catedráticos muito bem conceituados, publicavam na Montre Review, em lugares super importantes, na Ciclo XXI, a Editora Era. E, aqui no Brasil, eles nem passaram os concursos das universidades brasileiras, mas eles não foram aprovados. Estou falando genericamente, tiveram que ser reinseridos à força, na UNB, toda aquela coisa que vocês conhecem. Então, me interessou muito pensar esse contexto intelectual e cultural dos anos 80, que eu acho que é muito pouco visitado pelos historiadores. não por ser tão próximo, mas um pouco década perdida, um pouco porque se discutia sempre a mesma coisa nos anos 80. Enfim, eu não sei exatamente por que isso ainda está em aberto, mas é o contexto da transição democrática, é um contexto que tem resquícios do autoritarismo, muitos resquícios do autoritarismo, e que ocorreram mudanças profundas no ambiente intelectual e cultural brasileiro, argentino e dos outros países também da América do Sul, mas eu, particularmente, ainda estou um pouco restrita ao Brasil e à Argentina. E, nesse contexto, o retorno dos exilados é um dos elementos, me parece, a considerar para caracterizar essa cultura política da transição. Porque os artistas e os intelectuais, me parecem, foram os sujeitos que mais tiveram que revisar as suas concepções de mundo nos anos 80. Nos anos 80, a gente teve uma série de mudanças, uma série de transformações, na América Latina mais ainda. E os artistas intelectuais tiveram que se adaptar a uma nova cultura política democrática e se adequar às mudanças que haviam se operado no campo intelectual. Principalmente porque todas as certezas e os projetos intelectuais anteriores ao golpe, ou seja, aqueles dos anos 50 e dos anos 60, eles foram abalados com a ditadura, mas, ao retornar à redemocratização, no período de transição democrática, não houve uma retomada desses projetos. Esses projetos tinham sido definitivamente abalados. Antes do golpe, esses países eram países que tinham uma efervescência cultural, artística enorme. O Simão Schwartz, eu acho que disse a frase mais feliz que eu já encontrei para designar esse período do ponto de vista intelectual do Brasil. Ele disse que o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente nesse período da década de 60 e 70, período anterior ao golpe. Ele diz que o Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Eu acho que a Argentina também, até acho que um pouco mais que o Brasil, tinha uma cultura de uma tradição erudita mais forte ainda que o Brasil. Com os golpes, essa atividade cultural e essa efervescência, principalmente, foi se retraindo e alguns lugares de sociabilidade dos artistas intelectuais até desapareceram. O cinema brasileiro, por exemplo, que era muito efervescente no período anterior ao golpe, ele praticamente desapareceu. desapareceu ou se modificaram, se tornaram oficiais, foram modificados pelo regime. A queda do socialismo também marcou, de modo incontornável, os meios intelectuais de esquerda nos anos 80. E os intelectuais que saíam, tanto de modo físico, como de modo figurado, que estavam fora de cena desde os anos 60 e 70, eles saíram de países tensionados entre a direita autoritária e uma esquerda revolucionária. E voltaram para países marcados pelo apelo à redemocratização. E um apelo à redemocratização, uma democracia sem adjetivos, uma democracia um pouco sem conteúdo. Era a democracia pela democracia. Nós tínhamos que votar. Esse era o grande desafio, fazer novas constituições também, mas esse era o grande desafio da esquerda naquele momento do retorno. Os exilados também, aqueles que, principalmente, os que viveram na Europa e nos Estados Unidos, eles se defrontaram com o eurocomunismo e com a socialdemocracia. Eles foram desafiados a compreender esses aspectos. E todo esse quadro que eu estou aqui um pouco montando, retomando com vocês, é o quadro que vai fazer com que haja uma diferenciação entre intelectuais que foram presídio, intelectuais que permaneceram nos nossos países e tiveram que se acomodar à cultura autoritária, intelectuais que não se dobraram à queda do socialismo e queriam compreender o socialismo, apesar das críticas à União Soviética. E essas questões que eu estou tentando abordar. Nos anos 60 e 70, nós tínhamos um protótipo de intelectual engajado, comprometido com causas sociais, quase sempre o intelectual de esquerda. Era quase que, tanto no Brasil quanto na Argentina, era quase um sinônimo ser intelectual e ser de esquerda. Até o Paulo Francis era de esquerda e era marxista naquele tempo. O que me parece interessante, e eu cito o Paulo Francis aqui para que vocês entendam o que eu estou tentando perceber também, é a viragem ideológica. O que aconteceu com os mesmos sujeitos nos anos 80? Por que aconteceu aquilo com o Paulo Francis? Então, esse intelectual engajado, de esquerda, revolucionário, comprometido com causas sociais, ele dá lugar a um intelectual de padrão mais autônomo, mais democrático, que troca o engajamento pela estética, pela estética, estética pura, e que troca o comprometimento com causas sociais por um comprometimento mais difuso, com causas, inclusive, mais particulares, mais a ver com as instituições nas quais ele está inserido. Então, os exilados, então, retornaram em condições completamente adversas, principalmente esses exilados que ficaram no Chile e no México, que foram no Chile do Allende e no México daquele ambiente da Unã, que embora tenha lá o massacre de Tatrano louco, o Luiz de Tcheverry, inclusive expulsou o Marini do México, o Marini foi para o Chile em 69, embora também tivesse um certo clima autoritário, na universidade, nos centros de pesquisa, nas revistas literárias, revistas políticas, se vivia um clima de liberdade muito grande no México. Então, as condições do Brasil e da Argentina para os intelectuais nos anos 80 eram muito adversas. Do ponto de vista internacional, nós tínhamos a ascensão do conservadorismo, com a eleição da Tátia e do Rigan, a queda do socialismo, o questionamento ao socialismo, a fundação do Partido Solidariedade, na Polônia, a queda do Muro de Berlim, a unificação da Alemanha. Do ponto de vista econômico, as duas crises do petróleo de 73 e de 79 deixaram a década de 80 assim como uma década de retração da atividade industrial, de estagnação econômica e que forçava, impelia os governos esses mais conservadores à adoção das políticas neoliberais. Então, por isso que se chama a década de 80 de década perdida, não só porque a gente usava ombreira e bota prateada. Década perdida. Por quê? Por causa da crise do socialismo, da vitória do pensamento único e da ideia de que já tinha acabado a história. Nós não precisávamos mais buscar essa linha aí de cronológica porque o capitalismo tinha, então, sido vitorioso. A contrapelo dessa tendência internacional, na América Latina se vivia o período de plena resistência às ditaduras. E essa resistência à ditadura, ela acabava sendo, se comportando como movimentos sociais bastante contundentes, organizados e que levavam ao enfraquecimento também dos regimes militares. No Brasil, nós temos um crescimento muito grande do proletariado. O crescimento do proletariado não se deu no período da década de 80, mas esse crescimento do proletariado, junto com o enfraquecimento da ditadura, junto com a resistência, levou à fundação do PT em 80, à fundação da CUT em 82. E na Argentina, os movimentos sociais mais consistentes não eram políticos como no Brasil. Não tinham tanto a ver com política, mas com os direitos humanos, com questionamento às violações dos direitos humanos, exemplificados pela Marcha pela Vida em 82, pela atividade das mães da Praça de Maio, que apareceu no Mundial de 78, com toda a força, partido no Mundial de 78, com toda a força. Mas também do ponto de vista político, a reorganização da União Cívica Radical, do Alfonsinho, e o movimento Renovação e Câmbio, que foi o movimento que deu origem à eleição do Alfonsinho em 83. Então, nesse contexto, na América Latina, predominava um debate sobre redemocratização. No Brasil, o governo do Figueiredo dava sinais de enfraquecimento. Desde o Geisel já se falava em abertura lenta e gradual. Em 79, nós temos a revogação do AI-5, depois de 11 anos. Nós temos a lei de anistia, que foi promulgada em agosto, se eu não me engano. A reorganização dos partidos políticos por causa da extinção da arena e do MDB, por causa da nova lei orgânica dos partidos políticos, e que se organizava como uma abertura lenta, gradual, um pacto social, um pacto entre os movimentos sociais, que resistiam à ditadura, os movimentos estudantil, os sindicatos e as elites, que não queriam deixar escapar a abertura, não queriam conceder a abertura, não queriam que a abertura fosse uma conquista dos movimentos sociais. Na Argentina, não ocorreu quase bem o oposto, porque o governo das juntas já dava um certo sinal de esgotamento, por causa de problemas econômicos, e por causa de crise entre as elites militares, divergências entre os militares, quando, então, eles resolvem, uma das juntas resolvem, para poder afirmar o poderio dos militares, entrar na guerra contra a Inglaterra pela posse das Malvinas, em 1982, o que resultou numa derrota fragorosa da Argentina para a Inglaterra. E isso fez com que o Leopoldo Galtieri, que era presidente na época, fosse, então, destituído do poder. rapidamente os movimentos de direitos humanos, a reorganização da OCR, esse movimento de renovação e câmbio, se organizam. Os militares, vendo que não tinham mais como se manter no poder, eles decretam uma lei de autoanistia. A lei de anistia no Brasil foi promulgada dentro do Congresso e foi negociada. Foi ampla, geral e irrestrita. Na Argentina foi uma lei de autoanistia, que depois foi derrocada, né, acho que é derrocada que se chama uma lei, pelo revogado, revogado, derrocado, não sei de onde eu tirei, mas revogado, então, pelo Afonsinho, a lei de autoanistia, porque a lei de autoanistia anistiava apenas os militares, apenas os que estavam envolvidos no regime militar. Então, foi revogada a lei. Então, pode-se dizer que na Argentina houve um colapso mais abrupto da ditadura e não houve um pacto. E, por isso, também, no Brasil, a interdição ao passado foi muito maior do que na Argentina. Na Argentina, os eixos do debate foram o movimento sociais e o julgamento dos crimes da ditadura. No Brasil, o eixo do debate era a redemocratização e constituinte. Então, essas diferenças também vão se refletir no que os intelectuais brasileiros e argentinos pensavam e como que eles tentavam se adaptar à nova situação. Particularmente, os exilados, fossem eles argentinos ou brasileiros, eles tiveram que se nutrir de muita cautela, eles tiveram uma adaptação muito lenta, uma reinserção muito gradual, muito devido à ausência prolongada no país de origem. O Daniel Arão, ele faz uma... ele faz uma... um capítulo de um livro, do livro Intelectual e Sociedade Política, e ele fala do exílio. E ele... ele apresenta os resultados de entrevistas realizadas com a Vera Silvia Araújo, que ele... militante, que ele considera, mais ou menos, um emblema dessa... dessa geração. Ele coloca ela como uma figura emblemática dessa geração. E ele diz o seguinte, que ela volta, a Vera, para um país ou outro, transformada pelos anos de ditadura, outras gentes, outras expectativas, diferentes circunstâncias internacionais. E daí ele faz uma comparação com a descrição da Alberto Camus no livro Estrangeiro, onde o Alberto Camus está falando de um estrangeiro, ele não está falando de um exilado. E o Alberto Camus fala o seguinte, estar sem estar, estar de um modo desconfortável, como se estivesse fora do lugar onde deveria estar. E, no entanto, o lugar é este mesmo, onde se está. Muito familiar, o que não quer dizer que seja amigável ou acolhedor, apenas familiar. e súbito a percepção de uma difícil inserção. E esses nossos exilados, eles tiveram uma difícil inserção no exílio e eles tiveram uma difícil reinserção no Brasil. O retorno, de certa forma, condicionava uma volta ao passado, porque eles começavam a se questionar dos motivos que haviam levado a deixar o país. E, então, isso, o retorno ilumina as raízes da rebeldia. Eles lembram como eles eram rebeldes. Alguns, como o Daniel Arão também, ele cria até um conceito histórico para isso, alguns fazem autocrítica e dizem não, aquilo era porra louquice da juventude. O Daniel Arão cria esse conceito porque muitos se referem a roubos da juventude ou porra louquice o período que eles eram revolucionários, que eles tinham ideias utópicas a respeito do socialismo, etc. Mas, de qualquer maneira, esse retorno ele leva a se pensar de novo. Por que eu saía? Por que eu era rebelde? Qual era a rebeldia? Contra o que eu estava lutando? Qual era a revolução que a gente queria? mas ao mesmo tempo esse retorno é um retorno que leva um descompasso porque ao mesmo tempo que você está pensando nas raízes da rebeldia e como você era rebelde e como você tinha ideias e projetos que você tinha para o país você sente que aquela situação onde você retornou é uma situação que não vai levar a execução daquele plano há um descompasso entre essa volta com essa ilusão e o que está acontecendo e um estranhamento e uma necessidade de acomodação uma necessidade de adornamento o 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 ele fala na necessidade que a esquerda europeia teve nos anos 80 de repensar suas posições de repensar todas as concepções ele diz assim que ele ele mesmo como intelectual tinha que captar o drama de uma transição contemporânea que ainda estava em andamento e ele não e era difícil de entender isso era difícil de captar esse drama era difícil de saber exatamente em que terreno se pisava primeiro porque as premissas tradicionais tinham sido desafiadas e ele fala em agonias da epistemologia e em frustrações da teoria nesse sentido o declínio da ditadura e a necessidade de afirmação de uma cultura democrática redefinem necessariamente o papel do intelectual e tornam residuais as perspectivas de uma cultura revolucionária vai ocorrer uma inadequação teórica vai haver o questionamento da epistemologia da modernidade em relação às esquerdas o marxismo vai ser seriamente questionado e também ao mesmo tempo se valorizam outras outra epistemologia uma epistemologia bastante relativista todas as teorias pós-modernas etc elas chegam no Brasil e na Argentina nesse período então é uma nova cultura política uma cultura política menos idealista mais prática os debates são sobre democracia sobre partidos sobre constituição e se exige que os intelectuais sejam aderentes a uma via institucional que abandonem a via insurrecional e que examinem também os erros os equívocos do passado um outro tema afora esse do descompasso da crise da epistemologia da modernidade do relativismo que passa a ser valorizado é o debate entre os que foram para o exílio e os que permaneceram dentro da Argentina e do Brasil e tiveram que se acomodar a cultura autoritária é um debate complicado eu não adentrei muito ele ainda inclusive porque eu tenho sérias dúvidas de se há um padrão entre os exilados diferente do padrão entre aqueles que permaneceram inclusive porque alguns chamados exilados eles se auto-exilaram eles não eram perseguidos políticos e eles puderam retornar muito antes da amnistia então isso fica um pouco complicado de examinar mas de qualquer maneira os exilados que ficaram 20 anos fora mais ou menos eles tiveram um afastamento relativo da situação eles sabiam o que estava acontecendo no Brasil e na Argentina mas eles não estavam aqui então segundo a Denise Roleberg que estuda o exílio ela tem aquele livro legal entre radares e raízes e radares entre raízes e radares porque ela diz que as raízes estavam no país de origem e os radares foram no exílio que eles conseguiram ter outras perspectivas a Denise diz assim que os exilados eles enfatizavam as rupturas eles não entendiam as modernizações pelas quais o Brasil e a Argentina tinham passado durante o período da ditadura porque tinham passado por modernizações ainda que fossem modernizações conservadoras eles não conheciam bem a sociedade e mais do que isso ah, eles também achavam que a sociedade era reprimida submetida a ferro e fogo pela ditadura que esse período era um período totalmente escuro e daí ela diz eles não conheciam bem a zona cinzenta onde ficaram aqueles que permaneceram eu acho super legal esse essa imagem dela de zona cinzenta porque é claro que quem ficou no Brasil e na Argentina dava aula nas universidades fazia revistas atuava em filmes fazia teatro lutava contra a ditadura resistia a ditadura fazia música tentava driblar censura mas ao mesmo tempo de uma forma tudo isso de uma forma cultural muito retraída muito menos efervescente do que no período anterior então ela diz que os exilados eles não conheciam essa zona cinzenta eles achavam que tudo era submetido a ferro e fogo pela pela ditadura ao mesmo tempo os que permaneceram eles tiveram que se adaptar eles muitos muito fizeram autocensura para evitar repressão para driblar a censura e no limite para salvar a própria pele tivemos que ficar quietos tivemos não eu não sou dessa geração e além disso no retorno muitos que permaneceram no Brasil e até alguns que voltaram fizeram uma crítica ao comportamento guerreiro ao comportamento revolucionário porque diziam que esse comportamento insurrecional revolucionário a manutenção dessa chama podia impedir o processo de redemocratização então vejam que houve um certo embate entre os exilados e os e os que retornaram de qualquer maneira a necessidade de adaptação foi empreendimento de todos não quero aqui fazer ainda essa divisão porque eu acho que ela é muito prematura para o meu objeto de trabalho mas só lembrar o seguinte que quando o Brizola entra no Brasil ele é o primeiro exilado célebre a entrar a retornar em 79 e ele entra por Foz do Iguaçu e ele fala muito pouco a declaração dele é muito curta mas uma coisa é bem marcante ele diz assim a partir de agora é preciso ter cautela paciência e prudência aquele jeito do Brizola que eu não sei imitar mas eu adoraria vocês vão achar engraçado mas eu fico ouvindo ele dizendo cautela paciência e prudência uma atrás da outra que diz e é quase praticamente só isso que ele diz quando ele entra por Foz do Iguaçu e na Argentina uma situação bastante desigual por causa dessa saída sem pacto de qualquer maneira os anos 80 então começam a se reorganizar metade dos anos 80 começam a se reorganizar as revistas os centros de debate os sindicatos as universidades eu lembro muito bem eu já era estudante de história naquela época de fazer debates nos sindicatos dos bancários e o Olívio estava lá era um dos que debatia com a gente o Olívio Dutra que foi prefeito de Porto Alegre e tal governador do estado então esse é o momento de reorganização do campo cultural do campo intelectual dentro dessa nova cultura política eu vou comentar com vocês agora também algumas alguns trechos de intelectuais o que eles diziam a respeito desse período na Argentina Beatriz Sarlo ela fala de uma esperança que os intelectuais tinham nesse período ela diz assim quase todos acreditavam que estava chegando um longo período de bem-estar social acreditava-se que se havíamos sido capazes de reinstalar as instituições poderíamos também reconstruir a Argentina com a qual sonhávamos um país industrializado no qual haveria um alto padrão de consumo as coisas não foram bem assim mas vivemos durante alguns anos mergulhados na ilusão e essa ilusão ela também foi contaminou a sociedade brasileira as diretas já contaminaram a sociedade até praticamente praticamente a eleição do primeiro presidente civil ou talvez menos mas de qualquer maneira o Francisco Vefor ele comenta o seguinte comenta uma coisa bem interessante no livro de 89 ele diz assim em um simpósio sobre a transição brasileira realizado em início de 87 na Universidade de São Paulo Guilherme O'Donnell que é argentino que é um sociólogo argentino afirmou que a transição brasileira estaria ameaçada de morte lenta diga-se de passagem isso ainda é o Vefor falando diga-se de passagem que pessimista em relação ao processo brasileiro O'Donnell não chegava a ser propriamente otimista em relação às possibilidades da transição do seu próprio país à Argentina Em relação aos temas que esses que esses intelectuais passaram a desenvolver nós temos uma fala do Portantiero o Portantiero que é o Juan Carlos Portantiero um historiador e economista argentino ele diz frente a uma realidade trágica que deixou para trás o otimismo dos anos 70 que não colocava na agenda das próximas horas à atualidade da revolução o pensamento tende a fazer a se tornar mais prudente estou traduzindo isso para o direto então por isso não estou lenta a se tornar mais prudente temas que para a esquerda foram quase sempre motivo de manipulação aparecem agora carregados de sentido substancial por exemplo a democracia eu acho essa passagem bem interessante porque ele diz assim olha no passado a gente achava que a democracia era um tema de manipulação era um motivo de manipulação das elites para enganar as classes populares e agora nós estamos tomando esse tema como tema praticamente central das nossas do nosso momento no que se refere ao marxismo que era predominante entre os intelectuais de esquerda nos anos 60 e 70 eu já mencionei que ele foi sendo questionado mas esse questionamento ele deu lugar a uma apropriação a uma leitura particular do Antônio Gramsci muitos intelectuais da época dos anos 80 meados dos anos 80 se apropriaram do Gramsci fizeram uma leitura particular do conceito de revolução passiva e por intermédio dessa leitura particular eles conseguiam dar apoio aos governos do Sarney e do Alfonsinho conseguiam conseguiam achar que deveriam em função dessa leitura do Gramsci esses marxistas então um pouco convertidos não tão convertidos quanto Paulo Francis mas convertidos sim eles achavam que tinham que apoiar os governos esses governos civis e tal entre eles estão o Portantiello o Juan Carlos Portantiello e o José Arikó na Argentina e o nosso Carlos Nelson Cotinho que é um leitor um tradutor de Gramsci no Brasil e o Leandro Konder só para dar dois exemplos então essa apropriação do Gramsci e da ideia de revolução passiva revela o caráter moderado dessa transição revela o caráter de espaço de conciliação que esses intelectuais tentam criar para esse momento de transição particularmente os comunistas e esse aspecto moderado ele vem junto com uma também com uma autocum a Beatriz Agro fala o seguinte em relação a isso essa autocrítica autocrítica nossos equívocos o que a gente fez no período da ditadura que teve errado e tal eu acho sensacional essa fala dela estamos hoje enfrentados com todo o nosso passado e se sabe que nem todas as condenações e nem todas as acusações podem ter os militares como objeto nossa autobiografia tem um lugar aberto para nossas responsabilidades somos uma parte do ocorrido na Argentina e haver sofrido mais do que os outros não é uma razão para que na reconstrução do passado a gente esqueça de nós mesmos cuja soberba nos fez crer em alguns momentos que em la claridad de la revolución futura nos tínhamos convertido em ambos da história ela está então fazendo uma autocrítica pesada ao fato de que a esquerda argentina em determinado momento achou que ia fazer a revolução mesmo e esqueceu que também uma parte dela estava apoiando estava vivendo ali naquela ditadura e até apoiando de certa forma o que estava acontecendo lá dentro e o Daniel Arão o Daniel Arão é muito crítico em relação a isso sempre foi ele fala em uma sintonia de políticas adotadas pela ditadura e os interesses de outros contingentes que sentiam e sentem um grande medo dos de baixo ou seja no período da ditadura muita gente apoiou porque sentia medo da revolução daí ele completa ele diz assim mas no período final da ditadura não há praticamente ninguém que reivindique algum tipo de intimidade com a ditadura que regeu durante tantos anos a sociedade brasileira e o Daniel sempre diz não é possível que essa ditadura tenha sido bom basta ver as passeatas né que apoiavam a ditadura um outro tema que é aludido por esses intelectuais é o tema da mudança do perfil então desses intelectuais diante desse dilema nós não conseguimos mais lutar contra o socialismo lutamos então pela democracia mas a democracia a gente achava que era manipulação agora a gente está achando que é um valor e muita gente passa a criticar muitos intelectuais passam a criticar esse tipo de postura o Carlos Altamirano que também é um intelectual argentino ele diz é possível visualizar o deslocamento do modelo de intelectual total portador das grandes sínteses porta voz do sujeito coletivo povo nação classes oprimidas para outro tipo de intelectual que busca seu lugar em instâncias mais institucionais a institucionalidade acadêmica estatal e vinculada aos meios de comunicação alerta para o risco de esclerose e moderação de modo que o intelectual termine sendo o intérprete da ordem então ele está fazendo uma crítica bem forte aqui a esse adornamento a essa acomodação de uma parte da intelectualidade o Imauro Marini se refere a mudança no perfil dos intelectuais da seguinte forma a maioria da intelectualidade brasileira de esquerda colaborou de maneira mais ou menos consciente com a política oficial fechando o caminho a difusão dos temas que agitaram a esquerda latino-americana na década de 70 no Brasil e no resto da América Latina disputa pela obtenção de recursos reconstituiu a elite intelectual sobre bases totalmente novas sem qualquer relação com as que fundadas na radicalização política e na ascensão dos movimentos de massa a haviam sustentado na década de 60 com isso ele tristemente conclui como quer que fosse esse era o país ao qual eu deveria me reintegrar em 79 no México havia organizado na divisão de pós-graduação de economia da UNAM 79 ele está na UNAM e indo no México bem no comecinho de 79 a lei de anistia de agosto ele organiza um debate é ele falando um debate sobre a volta da democracia no Brasil em que trouxemos vários cientistas sociais brasileiros neste debate comecei a sentir que a minha volta não seria tão bem recebida havia grandes divergências entre a minha visão do processo de democratização do nosso país e das implicações e das implicações econômicas sociais e sobretudo de política econômica em relação àquela que vinha presidindo grande parte dos pensadores sociais no Brasil bom, essa dificuldade de reinserção então sobre a qual eu tratei nessa minha pesquisa ela tem muito a ver com as transformações sofridas pelo ensino superior no Brasil as transformações sofridas com a reforma universitária a adaptação necessária a adaptação das elites acadêmicas ao regime autoritário eu era aluna nesse período eu sei o quanto os meus professores tentavam trabalhar temas autores marxistas tentavam trabalhar alguns temas mas não podiam no colégio eu me lembro que a gente pedia para o professor da revolução cruz ele dizia não, não, não só até a primeira guerra ele passava por cima da revolução cruz não sei como é que era isso mas enfim eu me lembro disso quando eu estava no colégio no segundo grau então tem sim uma necessidade de adaptação tem uma cooptação também o Getúlio fez isso nos anos 30, 40 no período de ditadura com os artistas por que a ditadura não faria? cooptação dos intelectuais de esquerda através do financiamento de pesquisas de bolsas e de sistemas de promoção na carreira universitária olha outra vez uma linha essa política teria resultado porém menos exitosa essa política da ditadura diz ele a política cultural da ditadura se mais e mais intelectuais não houvessem sido cooptados pelo sistema inclusive aqueles que se situavam em oposição ao regime aí a gente pode botar vários além do Paulo Francis o próprio FHC ocorreu no país eu acho que ele está falando do FHC aqui tá? ocorreu no país um fenômeno curioso vejam se não é ele intelectuais de esquerda que chegavam que chegavam a ocupar posições em centros acadêmicos ou que que os criavam com o fim princípio de ocupar posições eu leio aqui SEBRAP tá? estabeleciam a sua volta uma rede de proteção contra o assédio da ditadura são culpados por isso ninguém está julgando eles mas foi o que aconteceu e utilizavam sua influência sobre a destinação de verbas e de bolsas para consolidar o que haviam conquistado atuando com base em critérios sumamente grupais entretanto o que aparecia originalmente como autodefesa e solidariedade tornou-se com o correr do tempo uma vocação irresistível para o corporativismo a cumplicidade e o desejo de exclusão de todo aquele que ameaçasse o poder das pessoas e grupos beneficiários desse processo resultava aproveitoso monopolizar e personalizar as ideias que floresciam na vida intelectual da região adequando-as previamente aos limites estabelecidos pela ditadura neste contexto a maioria da intelectualidade brasileira de esquerda colaborou de maneira mais ou menos consciente com a política oficial fechando o caminho a difusão dos temas que agitaram a esquerda latino-americana na década de 70 então realmente não houve uma retração das ideias de revolução houve quase que um fechamento de portas o Serra e o Fernando Henrique quando escrevem um artigo para se contrapor a um artigo do Rui Mauro Marini eles dizem nós temos que fechar em cadeias muito fortes a universidade brasileira a esse tipo de ideia é uma resposta o Marini fez a resposta não foi publicada no caderno do SEBRAP toda aquela coisa que alguns de vocês já sabem mas quero pular porque eu quero falar que o Celso Furtado olha o que o Celso Furtado diz eu não resisti a citar o Celso Furtado aqui porque o Celso Furtado não é o Marini nem o Fernando Henrique que brigaram que tiveram uma polêmica tudo bem o Celso Furtado numa entrevista para a Spássia Camargo ele diz o seguinte se tivesse de poucas linhas traçar um retrato típico do intelectual nos nossos países subdesenvolvidos subdesenvolvidos eu diria que ele reúne em si 90% de malabarista e 10% de santo assim a probabilidade de que se corrompa é de 9 em 10 se escapa a regra será implacavelmente perseguido como foram esses meus personagens aqui tá por último eu quero falar sobre a questão entre a relação entre democracia e socialismo que também divide os intelectuais aliás eu acho que o que mais divide os intelectuais nesse período da transição é essa relação entre democracia e socialismo qual democracia como que a democracia se adequa a minha ideia socialista ou a ideia de revolução que a gente porque vocês sabem que a discussão sobre a revolução brasileira por exemplo entre os nossos intelectuais era muito forte e ela chegava às páginas das revistas no maior difusão nos anos 50 no final dos anos 50 e início dos anos 60 então eles queriam saber começam a se perguntar na transição como que aquelas ideias aquela discussão de revolução brasileira pode se adequar a essa democracia que está sendo proposta o VFOR o fato de que lutemos pela democracia política como um valor em si não pode nem deve impedir-nos de reconhecer que a democracia política tem que fazer sua prova de competência de eficácia ele está a favor da democracia política e ele acha que a democracia é um valor em si que é inquestionável o portantilho diz o seguinte por um lado a democracia formal já não aparece como pura demanda liberal claro ela passa a ser demanda também da esquerda por outro a profundidade da crise e o tamanho das transformações que o grupo dominante quer efetuar na Argentina ou nos obrigam a pensar em quais serão as bases para a estruturação de um projeto democrático que seja ao mesmo tempo político e social formal e fundamental nós teríamos que ver quais são nessa hora as condições sociais que podem fazer possível a democracia e que estilo de desenvolvimento é afim e qual que é irremediavelmente hostil ou seja aqui o portantilho já está pensando que a democracia com um determinado tipo de desenvolvimento econômico com uma determinada política econômica vai ser hostil à própria democracia significa por exemplo que ele estava quase que prevendo o desastre que ia acontecer no governo nos sucessivos governos do Carlos Mendes e voltamos com o VFOR é evidente que a construção da democracia política tem que se relacionar com o desenvolvimento econômico e social nos nossos países mas também é necessário deixar claro que se entendemos a democracia como um valor em si de novo a democracia pairando acima de tudo isso não quer dizer que a tomemos em lugar de qualquer outra coisa então o VFOR está insistindo nessa questão da democracia em si ao passo de que Agustin Cueva que é um sociólogo equatoriano se posiciona contra o que ele chamou de democracia sem adjetivos para ele era absolutamente primordial discutir a distinção entre democracia formal e seu conteúdo ele achava que a possibilidade de superar a contradição entre a democracia formal e o socialismo não podiam ser vistas com tanta naturalidade e ele diz a democracia política formal não será suficiente para acabar com as desigualdades sociais a miséria e a dependência pois essas são características estruturais do sistema capitalista na periferia e a ausência de democracia era um modo de manter as massas populares controladas então eles começam a fazer essa discussão e alertar sobre a questão do socialismo primeiro então falando um pouco da relação entre a democracia e o desenvolvimento econômico a democracia sem adjetivos ou a democracia como um valor em si e depois o José Arricó por exemplo tentando pensar na conciliação entre democracia e socialismo ele diz sobre os pilares das ideias de socialismo e de democracia pode constituir se essa síntese eles começam a procurar umas coisas um pouco ilusórias porque movidos por aquele iluminação das raízes da rebeldia e pela demanda pela democracia política eles tentam inventar fórmulas então a síntese que requer o movimento socialista hoje para reconquistar a unidade entre teoria e prática ética e política ser e dever ser que constituiu durante muitos anos a razão de sua capacidade expansiva transformadora o segredo de sua força mística a ideia então de unir democracia e socialismo eu só vou ler mais o Floresta Fernandes porque o Floresta Fernandes se posiciona contra essa ideia de que pode haver essa união entre democracia e socialismo passando por cima de determinados de determinados determinadas premissas o Florestan diz o seguinte carecemos com premência da democracia mas de uma democracia que não seja o túmulo do socialismo proletário e dos sonhos de igualdade com liberdade das classes trabalhadoras ele menciona Rosa de Luxemburgo e explica a crítica que eles fizeram as críticas que ela tinha feito às tentativas da social democracia de degradação segundo ele degradação a burguesada do socialismo então ele achava que as dificuldades e a adulteração do marxismo por causa do isolamento e das consequências imprevistas da revolução russa suscitavam uma aparência de verdade às versões da democracia acima de tudo o que ele preconiza na verdade é que se é que haja uma crítica à União Soviética mas ao mesmo tempo não se caia na falácia da democracia burguesa essa esquerda essa esquerda que entra nos 80 dentro preocupada com esses temas ela está dividida ela realmente está dividida porque uma esquerda está muito preocupada com todos estão preocupados com a democracia eles não podem fugir de falar desse tema pelo que eu percebi nas falas que eu já selecionei nas centenas de falas que eu já selecionei todos falam democracia mas são diferentes democracias a forma como essa democracia vai se unir com o socialismo vai se relacionar com o socialismo com a revolução com a questão econômica com as questões de política econômica que estão na ordem do dia e essa mesma disputa então aqui existe uma disputa de fato que divide os intelectuais brasileiros e argentinos em torno dessas contradições entre democracia e socialismo que estão evidenciadas nesses excertos também apontava na direção desses processos de reconciliação com o passado e nas possibilidades de acomodação com a nova situação nos anos 80 então Brasil e Argentina tinham se modificado muito mas existiam múltiplos passados e eles eram alguns deles eram irreconciliáveis entre si eram passados dos que foram vencidos como esses que tinham ideia ainda mantinham ideias mais consideradas mais utópicas socialistas dos vencedores que tinham se acomodado dos que haviam sofrido exílio dos que permaneceram nos países dos que sofreram a tortura e dos que passaram em colume por esse tipo de repressão esses processos ainda estavam em andamento o que significava que esses passados não tinham passado durante os anos 80 e muitos deles sim eram reconciliáveis entre si a impossibilidade de reconciliação dos múltiplos passados ou seja as mais diversas formas através das quais a intelectualidade brasileira e argentina vivenciou o período ditatorial e a transição à democracia esteve evidenciada nas formas como ocorreu o reingresso dos intelectuais nos espaços acadêmico cultural e político depois da anistia para ter acesso privilegiado a esses lugares foi decisiva a adesão dos pensadores brasileiros e argentinos à ideologia da conciliação o que não caracterizava nem de longe o pensamento unânime de todos os intelectuais e por isso muitos deles ficaram de fora e outros fizeram o que a gente chama assim muito empiricamente mas que eu ainda quero estudar mais de viragem ideológica era isso muito obrigada Cláudia eu quero agradecer a presença de todos vocês e mais uma vez saudando não só vocês mas a Cláudia e entrando com o pé direito no segundo semestre de 2013 podemos encerrar então hoje a nossa noite mais uma vez muito obrigada vocês vocês e aí e aí